E aí, 900, 900, ei Tu quis terminar, ok, pediu pra voltar Voltei, tu pediu uma chance Eu dei agora, eu que terminei Quando você me ligar E eu não vou atender Certeza que eu vou tá na putaria A de SP quer tomar, tomar Da RJ, vá pro Vapu Me ver que é sentar no pau Sabe, eu sou jogado, cara A de SP quer tomar, tomar Da RJ, vá pro Vapu Elas tão pedindo uma atenção É puta de tudo isso É isso, é isso O nome você já conhece, né? Você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, 900, ei Mariana, cê não viu a hora, mano? Pô, a gente vai começar a ir 20 minutos, mano Parei pra você me dar um salve pra me acordar, mano Pô, as mulheres deixam até pago já o jogo de hoje, mano Tu que terminar É isso, é isso É isso, é isso O nome você já conhece, né? Você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério R$ 10,00, vai relação a ir. Vê em você 9, 0, 0, ei 9, 0, 0, ei 8,00, não vou deixar pra amanhã Tem que ser reflete A boca se deram Eu faço que eu to humanizar Tem que passar aqui Tem que ser denunciando Sem passar Não posso ir nothingar Não beinem me anis Vamos lá Vamos, velho, vamos 1, 2, 3 A CIDADE NO BRASIL